Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de algumas equações polinomiais do segundo grau aplicando um pouco de cálculo mental. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai determinar dois números cuja soma seja igual ao oposto do valor do B. Neste caso, o oposto de menos 5 vale 5. Esses mesmos dois números, quando a gente multiplicá-los, a gente deve encontrar um valor correspondente a A vezes C. Neste caso, 6 vezes 1, que é igual a 6. Se você pensar um pouco, vai ver que os números procurados são 2 e 3. De fato, 2 mais 3 é igual a 5 e 2 vezes 3 é igual a 6. Os números, então, são 2 e 3. Para concluir, basta dividir cada um deles pelo valor do A, que neste caso vale 6. Pronto! As soluções da equação são 2 sextos e 3 sextos. A gente já pode colocar dentro do conjunto solução. Eu apenas vou escrever aqui na forma simplificada. 2 sextos simplificando por 2 é o mesmo que 1 terço. 3 sextos simplificando por 3 é o mesmo que 1 meio. Então, as soluções são 1 terço e 1 meio. Vamos agora para este outro caso. Se você está gostando, já deixe o seu like. Vamos determinar dois números cuja soma seja igual ao oposto do valor do B. O oposto de 6 é menos 6. Esses mesmos dois números, quando multiplicados, devem resultar no mesmo que A vezes C. Neste caso, 7 vezes menos 1 é ainda menos 7. Aqui você tem que saber lidar muito bem com números inteiros. Se você for atento, você vai perceber que os números procurados são menos 7 e 1. De fato, menos 7 mais 1 é menos 6 e menos 7 vezes 1 é menos 7. Já que os números são menos 7 e 1, basta agora dividir cada um deles pelo valor do A, que neste caso é 7. Pronto! Já posso escrever agora o nosso conjunto solução. Veja como eu vou fazer isso. Menos 7 sobre 7 é o mesmo que menos 7 dividido por 7 e resulta, portanto, em menos 1. Agora, 1 sétimo, eu vou escrever aqui 1 sétimo mesmo. Pronto! Aqui está o conjunto solução. Se você precisar, verifique. Que tal você pausar o vídeo, tentar resolver esse aqui utilizando esta técnica e deixar o seu comentário com a resposta que você encontrar? Eu vou gostar de ver. Vamos agora fazer juntos. A gente vai determinar dois números cuja soma seja igual ao oposto do valor do B. O oposto de menos 13 é 13. Esses mesmos dois números, quando multiplicados, devem resultar no mesmo que A vezes C. Neste caso, 4 vezes 3, que é 12. Se você pensar um pouco, você vai ver que os números procurados são justamente 1 e 12. Porque 1 mais 12 é 13 e 1 vezes 12 é 12. Já que os números procurados são 1 e 12, basta agora dividir cada um deles pelo valor do A, que vale 4. Ótimo! Então, as soluções são 1 quarto e 12 quartos. A gente já pode colocar dentro do conjunto solução. 1 quarto eu vou colocar bem aqui. Agora veja que 12 quartos é uma fração aparente. De fato, 12 dividido por 4 é igual a 3. Sendo assim, este é o conjunto solução. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para mais conteúdo como este, siga o nosso perfil no Instagram, arroba matemática com Democles. Um abraço e até a próxima! Tchau!